NXR 150 Broise ES 2012, consumindo gasolina, certo? Observe aqui o sinal da sonda lambda, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, milivolts, certo? A moto está bastante quente e sempre fica na variação de 0,5 a 0,9 milivolts. Por que isso acontece? Está no tempo de injeção do bico injetor correto. Coloquei aqui o alfinete no fio rosa com a lista branca, que é o do bico injetor. Eu estou medindo aqui a frequência dos pulsos para o bico injetor, que é o tempo de injeção. Coloquei o alfinete no fio preto com a lista branca, que é o sinal da sonda para o módulo, certo? A garra vermelha do motivo está no fio preto com o branco. A garra preta está no aterramento, certo? E a credibilidade com o voltímetro está no fio rosa com a lista branca, que é o fio de pulso negativo para o bico injetor. Aqui eu estou medindo o pulso, o tempo que ele está abrindo e fechando. E aqui eu estou medindo a leitura da sonda. A sonda está me dizendo que tem o teor de oxigênio lá no escapamento, certo? Ele está medindo os gases aqui, está analisando os gases e vendo o teor de oxigênio. Está dizendo que tem pouco oxigênio e muita gasolina. Olha, sempre trabalhando em 0,5 acima disso. Agora, por quê? Como vai identificar o que é? Aqui, olha. Pressão da bomba irregular. A pressão da bomba tem que ser 3 bar e está quase 4 bar. Está 3 bar e meio, mais ou menos. Quando a gente acelera, ela vai até 4 bar. Certo? Então, o defeito é a pressão da bomba. Só que a bomba, ela manda, certo? Uma pressão de 5 a 8 bar de pressão. Passa pelo filtro, vai até o regulador. E esse regulador aqui, olha, ele vai regular a pressão, certo? Que vai para o bico injetor. Então, essa pressão aqui, olha, está acima de 3 bar, por motivo do regulador que não está fazendo a função dele corretamente. A pressão da bomba está vindo lá do refil, está vindo de 5 a 8 bar. Está dando 6 bar e meio. E ele tinha que regular para até 3 bar, certo? E ele não está conseguindo regular corretamente. Ó, quase 4 bar e meio, por isso que fica nesse, nessa leitura aqui da sonda. Sempre acima de 0,5 milivolt, ó, 0,9 milivolt. Em determinada hora aqui, ela passa para 1,1 volt. Ok? Quando o injetor aumenta lá a pressão, o regulador não regula corretamente. Certo? O tempo de injeção está correto. Mas, a sonda está informando que tem mais combustível, mais gasolina do que oxigênio, certo? Então, aqui é uma forma de descobrir onde está o motivo do consumo da gasolina. Então, o defeito aqui está no regulador. E não está fazendo a função dele. Não está regulando corretamente. Show!